E agora a gente fala de um problema antigo que está causando muito transtorno, além de atrapalhar o trânsito, está deixando os moradores preocupados aqui em Araçatuba, viu gente? Nós estamos falando dos veículos abandonados pela cidade. Mais uma vez, a Prefeitura está notificando os proprietários e tentando acabar de vez com essa situação. Não é apenas um nem dois veículos que estão abandonados pelas ruas de Araçatuba no Noroeste Paulista. Pela cidade, é fácil encontrar situações como essas. Carros quebrados, sem uso e principalmente esquecidos pelos donos. Pode ser criadouro de larvas que se transformam em mosquitos, que pode estar picando qualquer pessoa e trazendo grandes males à saúde. É muito perigoso hoje, negócio de escorpião, madengue. Em Araçatuba, em todo o ano de 2017, 88 pessoas foram notificadas pela Prefeitura por deixarem os veículos abandonados em espaços públicos. Cinco automóveis acabaram sendo recolhidos. Em 2018, foram 59 notificações e três veículos recolhidos. E neste ano, até agora, 30 pessoas já receberam a notificação. O número de veículos abandonados nas ruas de Araçatuba tem diminuído ano a ano. Mas isso não significa que o problema deixe de ser preocupante. Afinal, para a população, essa situação tem trazido riscos. É preocupante por causa da segurança, que tem os bandidos que podem se esconder. E tem sobre a dengue também, que aqui na cidade aumentou muitos casos e fica preocupante para nós moradores. Quando ele não vai usar mais o veículo, ele tem que dar um destino para esse veículo, menos áreas públicas, ruas, avenidas e também os espaços verdes de Araçatuba. A Secretaria de Mobilidade Urbana tem o compromisso de acabar com esse transtorno. Mas o trabalho não depende só dos agentes. Cada um precisa ter consciência e, claro, cumprir os prazos. Os agentes vão até o local, tentam encontrar o proprietário e notificam o proprietário. Notificando o proprietário, ele tem um prazo de cinco dias para estar retirando esse veículo. Caso ele não retire esse veículo no prazo de cinco dias, o agente de trânsito volta ao local e com o guincho. Aí é feito, ele é guinchado e levado para o pátio. E aí